Se você andar com Deus Conhecerá o seu coração O seu coração Melhor do que fazer sua vontade Obedecer Obedecer Pare de mendigar As bênçãos que Deus tem pra te dar Vida, vida com abundância Vida, vida com segurança Só Ele dá Só Cristo dá Vida pra você viver Vida pra você viver Se você andar com Deus Conhecerá o seu coração O seu coração Melhor do que fazer sua vontade é Obedecer Obedecer Pare de mendigar As bênçãos que Deus tem pra te dar Vida, vida com abundância Vida, vida com segurança Só Ele dá Só Cristo dá Vida pra você viver Vida pra você viver Vida, vida com abundância Vida, vida com segurança Vida, vida com segurança Vida, vida com abundância Vida pra você viver Vida pra você viver Vida pra você viver Vida pra você viver